Se ver melhor, aqui na TV A Cifléia Olá, boa noite, está no ar o programa Questão de Ordem. Ele nasceu em Campinas, mas é deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro. Foi o deputado mais votado do Rio nas eleições gerais de 2014. Ele obteve 6% do eleitorado fluminense, 464 mil votos. Atualmente é filiado ao Partido Social Cristão. Apesar de fazer carreira política no Rio, ele nasceu em Campinas, São Paulo. É capitão da reserva do Exército Brasileiro e é deputado federal. Está em sua sétima legislatura na Câmara dos Deputados, eleito que foi pelo Partido Progressista. Hoje, no Partido Social Cristão, o PSC. Na Câmara, já foi titulada a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, além de ter sido suplente da Comissão de Direitos Humanos e também minorias da Câmara dos Deputados. O Questão de Ordem recebe hoje com prazer o deputado federal Jair Messias Bolsonaro. O deputado Jair Bolsonaro está aqui comigo, é o meu convidado hoje no programa Questão de Ordem. O deputado Bolsonaro tem três filhos que também atuam na política. Carlos Bolsonaro, que é vereador do Rio, pelo PP. Flávio Bolsonaro, deputado estadual, pelo Rio de Janeiro. E Eduardo Bolsonaro, deputado federal, por São Paulo, pelo Partido Social Cristão. O deputado Jair Bolsonaro é por demais conhecido nacionalmente, inclusive por suas posições nacionalistas, por suas críticas ao comunismo e à esquerda, e por declarações polêmicas. É com ele o Questão de Ordem, a partir de agora você pode interagir com a gente, você pode usar as nossas redes sociais, conversar com a nossa produção, fazer comentários e sugerir temas para futuros programas que vamos realizar aqui na TV Assembleia. Dez anos o Questão de Ordem com você. Dez anos da TV Assembleia, dez anos do programa Questão de Ordem. Deputado Bolsonaro, boa noite, é um prazer receber. Boa noite, obrigado pela oportunidade. É um prazer retornar para cá e dizer que eu tenho algum laço aqui no Ceará. Tem, deputado. O meu sogro é de Crateus. Crateus. Ele atualmente é motorista de ônibus aposentado, mora em Ceilândia, lá no Instituto Federal. Então tem um pouquinho, a minha filha de cinco anos tem um pouco de sangue cearense aí na veia dela. Deputado, antes de entrarmos na nossa pauta, eu estava vendo aqui imagens do seu desembarque em Fortaleza, foi uma apoteose. O jornalista Leomar de Lima, meu colega e amigo, inclusive publicou no seu prestigianíssimo blog que o senhor teve uma recepção de popstar. O senhor esperava essa manifestação tão grandiosa? Quando eu tive final do ano em Recife, a imprensa falou que recepção igual àquela, só o Miguel Arraes quando retornou do exílio. Assim tem sido, foi em Palmas, foi em Cuiabá, Porto Alegre, em Goiânia, tem sido no Brasil todo. Nós acertamos uma agenda na capital, naquele estado, avisamos, tornamos público essa agenda e, em especial, a garotada, os mais jovens, comparecem. Isso é o lado bom, melhor da história. A molecada está se libertando das mentiras da esquerda, da perfeição hipotética, num mundo ideal e excepcional para todo mundo, sem sacrifício. Isso nunca funcionou em lugar nenhum. E a molecada, abrindo a cabeça, em especial, através de Olavo de Carvalho, que foi o grande homem que incentivou a garotada a entender o que é a direita, e, mais ainda, conhecer a verdade do que é a esquerda, essas recepções se fazem cada vez maiores, até pela possibilidade de, talvez, eu ser um pré-candidato a presidente em 2018. O senhor falou aí que a meninada, a garotada, a juventude, tem acorrido a seus eventos. Isso é uma novidade, porque a garotada, os jovens, eram muito mais susceptíveis ao discurso da esquerda. Era porque eles pregavam a perfeição hipotética. O que o jovem fala para a menina? A avó te dá a lua. Ela acredita. E a esquerda fala isso para a garotada. O mundo ideal é um mundo onde todos são iguais. Isso não existe. Todos iguais. Lá em Cuba, infelizmente, lamentavelmente, o povo é. 95% da população ganha 20 dólares por mês. Todos iguais na Coreia do Norte. Ok? E que vida essas pessoas têm? Nenhuma. Você vê, os cubanos que estão aqui. Vamos falar do homem, o médico cubano. Ele está aqui. A esposa e filhos estão reféns em Cuba. E a mulher está aqui também no papel de médica, muitas delas. Está o marido e filhos lá. Ou seja, que liberdade esse povo tem? Isso nós não queremos. E a prova de que realmente a esquerda, que é um regime semelhante a esse nosso, é que o PT nutre um carinho, uma consideração muito grande com o regime da família Castro em Cuba. Deputado Jair Bolsonaro, o senhor se define como um homem de direita? O senhor se afirma assim? É o contrário do que é a esquerda. Eu sou do livre comércio. Eu quero aí a liberdade total da imprensa. Eu quero aí, eu trabalho para revogar o Estatuto do Desarmamento. Por que, deputado? Porque hoje em dia, essa política só desarmou o cidadão de bem. Você hoje em dia não tem paz dentro da sua casa, do seu apartamento, na sua propriedade rural também. E digo mais, sendo mais contundente, né? No que depender de mim, o proprietário rural vai ter um fuzil dentro da sua propriedade. Que é a maneira que ele tem de mostrar para os marginais do MST que aquela propriedade é privada, tem dono e ela é sagrada no Estado Democrático de Direito. Bom, deputado, hoje, inclusive, no dia que o senhor está visitando Fortaleza, você vai participar de uma série de eventos aqui, inclusive, logo mais à noite, o deputado Eduardo Cunha anunciou a sua renúncia da presidência da Câmara. O senhor, evidentemente, já está plenamente informado. O que é esse momento? O que é esse anúncio? Como é que o senhor analisa essa decisão do Eduardo Cunha de renunciar à presidência? O processo do Eduardo Cunha na Câmara é por ter faltado com a verdade. Não tem nada a ver com os recursos desviados. Se bem que essa questão de desvio de recursos passou beijamente, mais do que clara que, lamentavelmente, ele cometeu uma série de absurdos. Mas isso daí pesa. O senhor não defende isso, evidentemente. Nunca defende isso daí. Muito pelo contrário. Eu dou um exemplo. O ano passado, a Friboi botou, em 2014, a Friboi botou 200 mil na minha conta de campanha. Devolvi no dia seguinte. Fui citado no meu salão por Joaquim Barbosa, como o único parlamentar da base aliada que não foi comprado pelo PT, Nação Penal 470. Fui citado pelo Doleiro Youssef, como um dos dois do meu antigo partido que não pegou dinheiro na Petrobras. Você não pode falar combater a corrupção da boca para fora. Você tem que dar exemplo tocante desse aí. O Eduardo Cunha, pelo que eu entendo dele, que ele é pai, eu sou pai, não sei se você é pai também, ele está preocupado com a filha dele. Assim como outros deputados entraram na delação premiada em condição de que seus filhos fossem tocados. O próprio Sérgio Machado é um nessa questão do tocante aos seus filhos. O Eduardo Cunha, no meu entender, está vendo agora o futuro da esposa e da filha dele. Porque quem os colocou em enrascada foi ele. Ele está avisando isso aí, com toda certeza, se preparando para ele pagar essa conta sozinho. E no meu entender, não é que vai ser alta, não. É a conta que ele pediu para que fosse paga no futuro. Sem o Eduardo Cunha na presidência, como é que fica a Câmara? Porque depois que ele foi afastado pela decisão do Supremo, o negócio ficou meio bagunçado. O Maranhão, o que parece, não tem a menor condição de ser presidente da Câmara. Como é que fica a Câmara? Quando ele deu aquele parecer... Aquele despacho lá. Despachou ali, foi um despacho para que fosse anulada aquela sessão... Do impeachment. Do impeachment, é um absurdo. Não tem cabimento fazer uma coisa dessa. Agora, nós começamos a nos articular na Câmara. Por exemplo, o meu partido vai estar do lado oposto onde tiver o PT. Não há a menor dúvida do tocante disso aí. A senhora Dilma Rousseff ainda não recebeu o cartão vermelho. Então, existe um risco pequeno de ela voltar. Temos que nos preparar para isso também. Se a Dilma voltar com uma Câmara ao comando de um parlamentar simpático ao PT, será o fim do nosso Brasil, com toda certeza. Se você analisar aqui, não o caderno de tese lá atrás do PT, mas a Nasa da Conjuntura, foi outro documento que o PT fez há poucas semanas, quando a Dilma já estava afastada. Falando do mea culpa, onde erramos, você cai para trás naquilo que o PT ali disse que errou. E, logicamente, não erraria caso a Dilma voltasse. Um ponto principal, o pessoal pode não dar muita importância, e eles gostariam de ter implementado a promoção dos coronéis e capitães de Mariguerra ao General Lato, de acordo com critérios democráticos dele. Ou seja, caso eles venham, então, ter uma certa ascensão sobre as Forças Armadas, eles tirariam esse grande obstáculo, que são as Forças Armadas, para a imposição do socialismo em nosso país. O senhor acha, então, que o plano do PT é este? É o plano de poder. Ele aparelhou quase todas as instituições do Brasil. Você vê decisões no Supremo Tribunal Federal, que até a pessoa mais humilde cai para trás. Como é que pode este ou aquele ministro votar dessa forma? Onde vem a suspeição sempre, que só votou dessa forma, que foi indicado ou por Dilma ou por Lula. Isso daí realmente nos preocupa. Porque quando um Supremo Tribunal é dominado, como é da Venezuela, lá é a Suprema Corte, tudo que o Congresso vota, aquilo interessa para o presidente Maduro, a Suprema Corte derruba. Isso poderia acontecer caso o PT continuasse no poder e nomeasse mais alguns para compor o STF. O PSC vai apoiar quem para o presidente da Câmara? Agora, com o Eduardo Cunha fora, vai se eleger um presidente tampão até fevereiro, não é isso? Logicamente, o perfil vai ser um opositor aonde estiver o PT. Um aliado do governo Temer. Talvez aliado ao governo Temer. Eu sempre fui independente na Câmara. Agora estou sendo um pouco forçado a se aproximar mais do partido. Eu falei que tem um limite no tocante, é isso daí. O seu partido, do partido que o senhor foi eleito, que era o PP, ele era da base do governo Lula. Era da base. E do governo Dilma. Sim, sim. Como é que o senhor convivia? Mas olha só, o próprio Joaquim Barbosa, na leitura do relatório da ação penal 470, Mensalão, ele citou meu nome lá. O único deputado da base aliada que não foi comprado pelo PT foi o Sérgio Bolsonaro. O PP, no antigo partido, tem 32 nomes dentro do Supremo Tribunal Federal. Ela é a iminência de tornar esse réus lá dentro. Então, você sabe, se o parlamentar tem uma posição lá dentro, comprometedor ou não, de acordo com o que ele vota lá dentro. Quando você vai na padaria, você vai comprar pão. No açougue, para comprar carne. Quando o governo PT ia para dentro do Congresso, ela para comprar voto. Nunca comprou meu voto. Por isso que eu estou fora dessa situação. O senhor é candidato a presidente da Câmara, não? Não, não, não. Não tenho. A nossa preocupação é outra para 2018. Longe desse tumulto. O Jarbas Vasconcelos é um bom nome para presidir a Câmara, na sua opinião? Eu acredito que não tenha, vamos falar o nome de chance, né? Chance tem lá o Juvael Arantes, por exemplo, está ok. O Rogério Rosso, está ok. Alguns nomes que despontam com chance lá dentro. O Embaçaí, que é o... Não, não acredito. Não acredito. É alguém que vem ali do próprio PMDB, ou de um partido menor, mas completamente afinado com um grande partido. A esquerda tem chance de emplacar o presidente? Zero. Chance zero, graças a Deus. Chance zero. Zero. Inclusive, nem chance de ter alguém da mesa eles vão ter. Nós vamos fechar com toda certeza um pacotão nosso lá. Deputado, o senhor falou aí de ter uma pequena chance da Dilma voltar. O senhor acredita que existe essa chance? O ministro Padilha declarou recentemente, aliás, ontem, que na conta dele já tem 60, 61 votos. Espero que ele esteja certo, os números apontam para isso, mas o voto você só toma conhecimento quando ele aparece no painel. Então a chance é remota, quase inexistente, mas existe. O que o senhor acha da defesa da presidente Dilma no Senado, de que ela não praticou crime, de que ela não é responsável, como tem dito o Cardoso, o ex-ministro, que é o advogado dela? Olha, o artigo 85 da Constituição, que trata desses crimes de responsabilidade, está em curso em vários incisos ali. Não é questão de pedalou, não pedalou, fez aí mágica no orçamento. Poxa, ela, quando, por exemplo, o próprio fato, eu sei que está fora do processo, que não foi levado em conta, quando ela dá uma carta de euforia para o Lula, para ele ser ministro dela, para fugir de uma possível prisão de Sérgio Moro, é uma clara interferência no trabalho do Ministério Público e da própria Justiça. Não vamos esperar abrir outro processo para julgá-la no tocante a isso. Nós somos juízes políticos lá dentro, e politicamente ela não tem a mínima condição de governar o nosso país. As pesquisas mostram, inclusive, que a população rejeita o reitor, embora também não chancela o atual governo, olha com muita desconfiança também. Não há dúvida, eles estão juntos nessa história. Você pode ver, por que o Temer não levantou, não suspendeu a questão de sigilo dos empréstimos do BNDES, bem como os recursos que foram dados, basicamente, e apresentados para outros países, da África, Cuba, Venezuela, Argentina. Porque, com toda certeza, destrói a cúpula da política brasileira. Você pega, dificilmente vai escapar um partido aí. Então, você pode ver, o problema que nós temos no momento é que todo mundo, quase toda a cúpula política pode ser ceifada de uma hora para outra, caso esses sigilos sejam levantados. E ser amigo do governo do PT, pensando em BNDES, foi um grande negócio para as empreiteiras e para alguns empresários brasileiros. A própria Friboi pegou quase 10 bilhões emprestados no BNDES, antes de 2014, e em 2014 destinou a partidos políticos, doou 362 milhões de reais. Está na cara que algo está errado nessa conta matemática aí. A Lava Jato vai até onde, na sua opinião, deputado? No meu entender, vai na alma de todo e qualquer político. Estou muito feliz, fico feliz com o Ministério Público, com o juiz Sérgio Moro e com a nossa briosa Polícia Federal. Afinal de contas, o meu terceiro filho, que é deputado federal, é integrante efetivo da Polícia Federal. Mas o senhor acha que a possibilidade de interferência do atual governo, de alguma forma, interferir? Eles falam que não querem interferir, mas sabemos que sim. Tem projetos na Câmara, de alguns parlamentares, que visam, por exemplo, a questão do abuso de autoridade. Ou seja, qualquer operação onde não se possa comprovar nada na frente, o agente público vai ser penalizado por causa disso. Isso é o fim, no meu entender, de qualquer operação futura. O próprio Supremo Tribunal Federal, na semana passada, ao dizer que, no caso dos cárceres estarem cheios, aquele condenado ao regime fechado vai para o semiaberto. O semiaberto vai para o domiciliar. É um recado claro que está dando ao pessoal da Lava Jato, que ele não irá para a cadeia, quando muito para um semiaberto. A presidente Dilma tem dito em sua defesa, deputado Jair Bolsonaro, que o impeachment só passou por conta do Eduardo Cunha, e que isto é uma espécie de salvo conduto para ela, tendo em vista as acusações hoje que são assacadas contra o presidente da Câmara. De fato, e eu quero perguntar ao senhor, teria havido impeachment sem o presidente Eduardo Cunha? Não haveria, porque a decisão de acolher ou não um pedido de impeachment é privativa dele, ninguém mais além dele. Você pode ver... O senhor acha isso um absurdo? O presidente toma uma decisão unilateral e não há um recurso, uma possibilidade de um recurso? Não, não tem uma questão de recurso. O recurso você, na votação, do acolhimento ou não, que foi para a plenária, depois de ter criado uma comissão especial. Se fosse, por exemplo, o Arlindo Quinagra, do PT. Não tinha... Caso tivesse... Não. É o primeiro do passado. Eu trabalhei para a Cervenda Cavalcante, você prende a Câmara. Você pode falar, que absurdo é esse? Mas o outro candidato era Luiz Eduardo Grinhal, do PT. Então, entre Grinhal e Cervenda Cavalcante, fiquei com o último. Então, onde tiver o PT, o senhor está do outro lado. É sinal que estamos no caminho certo. É a mesma coisa, não é questão de discriminar. Qualquer proposta que dependa de uma assinatura de parlamentares para ir avante, se o autor for do PT, PCdoB ou PSOL, eu não assino. Quando é que o senhor sentiu que o impeachment passaria na Câmara, o presidente Lula chegou a se instalar do hotel, a imprensa noticiou que foram oferecidos barganhas, ministérios, estatais, quer dizer, se imaginava até que os votos estavam sendo revestidos. E no final, naquela votação do domingo, foi um lava a favor do impeachment. Olha, o Luiz Guimarães dizia que o povo quer, essa casa vota. Tivemos a participação popular. O povo nas ruas foi excepcional. Esses movimentos, os mais variados possíveis. Espontaneamente, o povo indo para as ruas. A gente mostrando, cada um participando de uma forma ou de outra, para onde o Brasil estava caminhando, para onde está a nossa economia. Você pode ver, nesse primeiro semestre agora, a cadeia de poupança perdeu 42 bilhões de reais. Sempre ela era superavitária, sempre tinha algo a mais todo mês. Agora estamos perdendo 7 bilhões por mês. Para onde vai parar a nossa economia? Por que está havendo esse saque? O elemento perdeu emprego. Nós perdemos 4 mil empregos por dia. Ok? Perdeu emprego. Buscou aí o segundo desemprego, acabou. O vizinho, o irmão, o amigo, não tem mais como emprestar dinheiro para ele. Foi na poupança. Onde nós iremos? E agora o governo inventa que o servidor endividado pode buscar um novo empréstimo no banco e ir apresentando como garantia o fundo de garantia. Daqui a pouco, aquele que estiver ganhando o Bolsa Família vai levantar a mão para o sol e falar graças a Deus. O Bolsa Família não é um projeto para tirar ninguém da miséria. É um projeto emergencial. Naquele momento crítico, você tem o amparo do Estado. E não ser um projeto vitalício, como é o do PT, visando apenas conseguir o voto de uma parcela da sociedade que é pobre e que, infelizmente, não tem muita cultura. Qual é a avaliação que o senhor faz do governo Temer? Muita gente diz que o governo Temer tem, por exemplo, uma seleção na economia. É uma espécie de seleção de 70. O time da economia é bom. Mas tem alguns locais em que se questionam muito. O Temer foi o possível, é isso? Mas ele corre o risco de um processo ainda no TSE, de cair a chapa, etc. Qual é a avaliação que o senhor faz do governo Temer? O primeiro mês está razoável. Por exemplo, no tocante a taxa Selic, o nosso juros, 14,25% ao ano. Isso já tinha que ser diminuído. Por quê? A taxa de juros alta não é aquela que vai segurar a inflação baixa. Caso fosse verdadeiro, no Japão, que tem uma taxa de juros negativa, a inflação seria altíssima. Agora, nessa questão econômica, ele está receoso em mexer. Tem que mexer nisso aí. Não pode apenas trazer essa conta para a população pagar. Todos, inclusive quem tem papel junto ao governo, tem que ter a sua parcela de sacrifício e não viver exclusivamente dessa excorxante taxa de juros, onde, na verdade, quem paga a conta são os menos favorecidos. Bom, eu estou aqui com o deputado federal Jair Bolsonaro, aqui no programa Questão de Olho. Eu vou fazer um intervalo e volto já já. E no segundo bloco, o deputado vai nos falar dos projetos dele. Ele tem o nome lembrado, inclusive as pesquisas, já o posiciona muito bem. E em todas as cidades brasileiras que ele tem visitado, inclusive em Fortaleza, ele tem tido uma recepção numerosa, inclusive hoje aqui em Fortaleza, no aeroporto internacional Pinto Martins. Quais são as ideias do deputado Bolsonaro se ele ganhasse uma eleição para presidente? O deputado tem realmente a pretensão de disputar a presidência em 2018, já já, este e outros assuntos. E, inclusive, eu vou perguntar ao deputado o tema de uma palestra que ele vai, inclusive, um debate que ele vai participar hoje aqui em Fortaleza, que é os desafios da economia brasileira diante da corrupção. Que desafios seriam esses? E temas polêmicos, vamos tratar no segundo bloco com o deputado federal Jair Bolsonaro, meu convidado hoje aqui no Questão de Ordem. Eu vou para o intervalo rápido, a gente volta já. Voltamos com o programa Questão de Ordem. Estou aqui com o deputado federal Jair Bolsonaro do PSC. Eu queria, inclusive, agradecer aqui ao vice-presidente do PSC de Fortaleza, o Heitor Freire, que abriu canais e proporcionou essa entrevista aqui exclusiva ao Questão de Ordem, dentro de uma agenda abarrotada do deputado, uma agenda corrida do deputado Jair Bolsonaro aqui em Fortaleza, o Heitor Freire, que é vice-presidente do PSC, Partido Social Cristão aqui em Fortaleza, e também integra o Movimento Direito Ceará, que organiza a visita do deputado Jair Bolsonaro aqui à cidade de Fortaleza. Deputado Bolsonaro, o senhor é um pré-terço-candidato à presidência? Nem pré-candidato ainda é, porque está muito... Não, não, não. O senhor deseja ser candidato à presidência em 2018? Olha, é uma intenção minha, sim, mas porque o PSC fechou a questão que quer ter um candidato em 2018. Pode até ser outra pessoa, não tem problema. Eu estou andando pelo Brasil, estudando, se aprofundando em outros temas, para exatamente, por ocasião de possíveis debates no futuro, é você não só mostrar problemas, mas como as possíveis soluções para aqueles problemas. Então, nessa linha, eu me encaixo aqui nessa minha viagem em Fortaleza. O senhor se acha polêmico, deputado? Por que se gera tanta polêmica em torno do que o senhor fala, do que o senhor diz? Inclusive, o caso que eu queria que o senhor comentasse aqui, do episódio da deputada Maria do Rosário, que gerou aí um processo de cassação, não é lá? Não, não, não. Conselho de ética. Não, não, só réu. Conselho de ética é outro assunto. Ah, o conselho de ética é a história do Ussa. Lá é um processo de réu, de incitação ao estupro, não é isso? Apologia ao estupro. Apologia ao estupro. Foram surpreendidos em uma área rural da Grande São Paulo, em Bugaçu. Cinco marginais executaram o garoto com um tiro na nuca, na frente da namorada, né? E por cinco dias, em rodízio, estupraram a menina. E no último dia, o menor conhecido como Champinha, degolou a menina, né? E esse crime foi desvendado logo depois. E eu fui convidado pela Rede TV para debater esse assunto no Salão Verde com essa, deputada. Eu comecei a expor os assuntos, né? E ela, não era a hora dela falar, ela interferiu, se exaltou e me chamou exatamente disso, estuprador. E no ato reflexo, eu dei aquela resposta para ela. Nós estávamos, então, no Salão Verde da Câmara, discutindo uma proposta de emenda à Constituição visando a redução da moralidade penal para atingir os futuros marginais, como o Champinha, caso viesse a cometer, entre outros crimes, o destupro. E a deputada Maria do Rosário, contrária, dizendo que o Champinha não sabia o que estava fazendo, ele deveria ser punido, sim, mas de acordo com o Estatuto da Criança... O Champinha não sabia. Segundo a Maria do Rosário. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Que você sabe que, na verdade, não ficam três anos presos, detidos, né? No máximo seis meses. Que a cada seis meses a garotada tem que ir na frente de um juiz, etc, etc. E se ele não der alteração, ele vai para a rua. O Champinha só não foi para a rua porque foi uma comoção nacional. Então, essa briga começou lá. E acabou esse caso ser rememorado no ano passado. E ela resolveu entrar com uma ação contra mim, junto ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Fux, recebendo a visita de integrantes do Conselho Nacional de Direitos Humanos, com o argumento de que o justiça tinha que dar uma satisfação à sociedade sobre aquele caso de estupro coletivo do Rio de Janeiro, eles deveriam, então, me transformar em réu. E assim, o ministro Luiz Fux conduziu, lamentavelmente, o seu voto. Não levou em conta que eu estava dentro da Câmara defendendo as mulheres de criminosos e estupradores, exatamente o contrário daquela deputada, e não levou em conta o artigo 53 da Constituição, onde nós temos uma garantia constitucional de inviolabilidade civil e penalmente por quaisquer palavras ou opiniões de voto, exatamente para discutir esse tipo de assunto. E, no momento, eu sou réu. O que vai acontecer? Não sei. Estou fazendo a minha defesa, mas um julgamento completamente político. Inclusive, o último a votar, que foi o ministro Barroso, ele falou que o meu caso servirá para um novo paradigma sobre a imunidade parlamentar. O que o Barroso disse, então? Que mesmo da tribuna da Câmara, o deputado tem que medir as suas palavras, porque ele poderá sofrer um processo civil ou penal por parte do Supremo Tribunal Federal. Isso aí é o fim da democracia. É o Supremo, que já estava legislando de forma clara e invasiva, ele agora vai começar a decidir, caso eu venha a ser punido no tocante, aí sei uma reação da Câmara, que os parlamentares perderam o direito à palavra dentro da Câmara. Mas isso está garantido em lei, a imunidade e a inviolabilidade do mandato. Não é só o artigo 53 que está garantido. Tem dezenas de jurisprudência no Supremo Tribunal Federal. Teve um caso, um dia anterior do meu julgamento, onde o Aécio Neves havia entrado com uma representação contra a deputada Jandira Fegar, do PCdoB, que a Jandira Fegar botou no Twitter dela, fora da Câmara, que o Aécio Neves tinha que se explicar sobre os 500 títulos de cocaína naquele helicóptero. Tinha nada a ver, o Aécio representou, e o Supremo, o meu Supremo, que julgou a mim, naquele momento, julgou Jandira, e falou que ela estava em pleno gozo das suas funções parlamentares na questão de acusar a Aécio Neves de ter responsabilidade naqueles 500 quilos de cocaína. E o meu caso, dentro da Câmara, defendendo as mulheres de criminosos e estupradores, o Supremo entende exatamente o contrário. Me desculpa, o Supremo Tribunal Federal, alguns ministros. julgamento político. Atenderam entidades de direitos humanos no tocante a isso. Repetindo aqui, no caderno de tese do PT, está claro que o deputado Jair Bolsonaro tem que ser caçado a qualquer custo. Esse documento é do ano passado. E eles buscam me caçar por quê? Não é porque eu sou polêmico, porque eu falo a verdade. Falo da vida pregressa de Dilma Rousseff. Por que realmente ela entrou na luta armada? Não era por democracia. Longe disso. Quem foi o primeiro marido dela? Quem foi o segundo marido? As ações criminosas onde a VAR Palmares dela participou. Então, mostra a realidade. Questiona a comissão dita da verdade, que deveria começar investigando o sequestro, tortura e execução do prefeito Celso Daniel, do PT. Começar dando exemplo. E não simplesmente apontando o dedo para nós, militares, como se nós fôssemos os vilões da história recente brasileira. E o caso do Coronel Brilhante Ustra, ele não tem citações de tortura na história? Olha só. Como começou? Quem foi a primeira pessoa que apontou o dedo para o Coronel Brilhante Ustra e falou que era torturador? Foi Bete Mendes. Numa viagem... Ela é triste, que foi deputada do PT. Isso, isso. Continua triste até hoje. Teve no Uruguai com o Fernando Henrique Cardoso. Quando retornou, lembrou-se que lá, viu lá o adido militar Coronel Brilhante Ustra e acusou de torturador. Detalhe. Bete Mendes integrou a VAR Palmares e Dilma Rousseff. A mesma VAR Palmares de Carlos Lamarca. E ali, todo mundo que passou lá pelo DOI-CODE, ao dizer que foi torturado, ganhou uma gordíssima indenização e uma pensão livre de imposto de renda, como recebe até hoje. Então, é um negócio acusar o coronel de torturador, que afinal de contas, você ganha em média 2 milhões de reais agora e ganha em média 8 mil por mês livre de imposto de renda. Quem não quer isso daí, né? Quem dessa quadrilha de esquerda não quer isso daí? Tudo começou assim. E eu estou pronto para contar a vida pregressa de Dilma Rousseff. Inclusive, eu sou o primeiro marido, o segundo, sem problema nenhum. O senhor vai contar lá? Posso, é que eu conte. Conta a tribuna da Câmara várias vezes. Quer contar aqui também? Pode contar. Primeiro marido de Dilma Rousseff, Cláudio Galeno. No momento, ele está no México. Ele integrou um grupo chamado Colina, Comando de Libertação Nacional. Onde, então, fez de esposa Dilma Rousseff, jovem de 20 anos de idade. Uma patricinha que entrou na luta armada. Entre outras coisas dele, né? Eles descobriram que tinha um capitão boliviano cursando a escola de comando do Estado-Maior do Exército no Rio de Janeiro. E esse capitão boliviano havia participado da morte de Che Guevara. E resolveram, então, vingar Che Guevara. Não sei se a Dilma foi, mas a Colina foi. E acabou executando o major alemão, porque eles confundiram com a farda. Como a situação dele não ficou boa no Brasil, o que o Cláudio Galeno fez? Sequestrou um avião Caraveli com 96 inocentes a bordo. E foi para qual país democrático, já que ele lutava por democracia? Foi para Cuba. Teria muita coisa a falar sobre ele. Segundo o marido, Carlos Araújo. Atualmente é advogado, mora em Porto Alegre. É aquele do PDT. Era do PDT, sim. Positivo. O que ele falou, declarou, numa televisão, há poucos anos atrás? Que, entre outras coisas, quando o recém-casado Dilma Rousseff participava de expropriação de bancos, roubo de bancos, armas em quartéis, roubo de armas em quartéis, e assaltos a caminhões de carga na Baixada Fluminense. Essa era a vida pregressa do casal de Pombinhos. Inclusive, ele deu um azar, que numa entrevista, não sei se é Rádio Guaíba ou Gaúcha, ao vivo, para me entrevistar sobre um episódio do regime militar, foi apresentado o Carlos Araújo para fazer pergunta para mim. Daí eu comecei a questioná-lo. Nessas suas andanças na Baixada Fluminense, assaltos a caminhões de carga, houve algum latrocínio, ele engasgou, 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 até que, em dado momento, ele falou, se houve algum ato de violência, foi residual. E eu tenho gravado isso quando respondo para ele. Matar um caminhoneiro pela causa para vocês vale. Que democracia vocês lutaram? E, logicamente, com esse tipo de comportamento, que ninguém saberia quase no Brasil, se não fosse eu, cada vez mais o ódio deles para comigo, o ódio deles para com a verdade, aumenta. E daí, me entulo de processo em tudo quanto é lugar. E as entidades, como o Conselho Nacional de Direitos Humanos, que está na mão do PT ainda, foi fazer lobby junto ao ministro Fux. Lamentavelmente, o ministro Fux embarcou nessa aí. E deu um voto bastante pesado, pedindo abertura de processo, e me transformando em réu. Exatamente quem estava defendendo a mulher de estupro, e não a Maria do Rosário. A sua homenagem ao coronel Ustra foi... Em qual propósito? No momento do seu voto? Antes de mim, um parlamentar do Rio, Glauber Rocha, elogiou o Carlos Marighella. Pintou o momento ali. Eu tinha preparado o que falar, várias coisas. Falei, o momento é esse. O Carlos Marighella, que é aquele guerrilheiro... Inclusive, o mini manual de guerrilha dele, o urbano, correu o mundo todo. Se você ler aquilo, você vai cair para trás. Como eles podem levar o terror a um regime como o nosso? Está ok? Você pode ver. Lula acolheu aqui no Brasil César Batisti, integrante do PAC. Bandido. Proletários armados para o comunismo. Braço armado das Brigadas Vermelhas. Aqui tem um promotor do Cearense, Walter Filho, que escreveu um livro, o caso César Batisti, onde denuncia, inclusive, a infeliz decisão do presidente Lula de não cumprir a decisão do Supremo que mandava devolver para a Itália. Mas os grupos terroristas eram interligados no mundo todo. Tanto é que a Dilma, há poucos meses na ONU, falou que o mundo deveria negociar com o Estado Islâmico. Dá para negociar com esse tipo de gente? Eu acredito que não. Em vez de decapitar 20, corta a cabeça só de 10? É por aí? A Dilma Rousseff, em matéria do jornal Fora de São Paulo, falou que o Brasil está de braços abertos para os refugiados do norte da África. Podemos até aceitar alguns aqui. Mas um rígido controle, não só sanitário, mas como da vida progressa deles. E não escancará as portas do Brasil aqui para qualquer um. Nós não fazemos a nossa casa e a nossa casa é o Brasil. Ela não tem o direito de fazer isso daí. O senhor acha que o Brasil, eu ouvi já a entrevista do senhor, o senhor disse que o Brasil está cansado do politicamente correto. Por isso essas declarações contundentes? Não, isso já vem de muito tempo. Lá atrás... O que é o politicamente correto, deputado Jair? É não rajar a nemizade com ninguém, agradar a todo mundo, falar que você é bonito, falar que você é jovem, tem 20 anos de idade, você é um cara maravilhoso, e não aponta os seus defeitos. Quando entra na questão muito falada LGBT, que eu sou acusado de ser homofóbico, hoje disso... Isso não é homofóbico. Isso está praticamente... Não, não tem nada a ver. Hoje está praticamente esclarecido isso aí. Eu não posso admitir esse tipo de material na escola. Um pai especial aqui, o nortista, que tem forma de cabra baixo, não quer chegar em casa e ver seu filho de 6 anos de idade brincando de boneca por influência da escola. Se o elemento, depois de 12, 13, 14 anos, resolver ser homossexual, ele que vai ser feliz, mas não por influência da escola. Escola não é lugar de você ter acesso a esse tipo de coisa. E o PT vinha fazendo isso mesmo a gente batendo duro naquela questão do kit gay lá atrás. Aliás, o senhor teve uma importante participação naquela época e a presidente recuou na história do kit gay. Ela recuou porque nós tivemos ali a bancada evangélica, se aproximou, porque eu estava sozinho, porque realmente esses grandes assuntos que interessam para eles, eles pegam em momentos difíceis na Câmara. Final de 2010, acabou as eleições, metade não perdeu o mandato, nem vai lá. A metade ganhou, está cansada, não quer saber de problema. E eles lançaram isso. E eu descobri, divulguei, teve uma repercussão enorme no ano seguinte, com a bancada nova na Câmara, em especial a bancada evangélica, mas muitos deputados, até ateus, entram nessa briga do nosso lado. Nós fizemos com que a Dilma Rousseff desse um passo à retaguarda. O senhor, quando o senhor estava votando, o deputado João Iles, a imagem mostra, ele parte em sua direção e joga uma cusparada. Por que o senhor não denunciou no Conselho de Ética? Não, olha só. Aquilo não foi uma agressão? Não, não deixou de ser uma agressão. Não deixou de ser uma agressão. Não deixou de ser uma agressão. O que nós falávamos ali para os parlamentares que votavam contra o impeachment era tchau, querida, que é um termo que estava na boca do povo no Brasil todo. Ele não gostou daquilo. Nos names, etc. Ele falou que eu agarrei. Você vê as imagens, eu estou longe dele. Você pega uma televisão, eu acho que foi a recosta, se não me engano, um SBT, mostra claramente, antes do voto dele, faz a leitura labial, dizendo, eu vou cuspir na cara do deputado Jair Bolsonaro. E fez isso. E o que aconteceu? O deputado Alberto Fraga já representou. Eu vou representar. Já tenho a representação do coronel Alberto Fraga. Se eu não tivesse... O senhor é o alvo da esquerda hoje? É isso? Olha, eu sou um paralelepípedo no sapato da esquerda. Eles têm temor à verdade. A verdade os tortura. Tanto é que aqueles semi-analfabetos nunca entraram na biblioteca da Câmara. Está ok? Isso que eu falei para você aqui, eles não querem que o povo tome conhecimento. E quando você fala da vida pregressa, criminosa, Edima Rousseff, e eu falo aqui. Não me processam por quê? Porque é verdade. Se você for na biblioteca da Câmara, você acha jornais, dezenas de jornais contando a mesma história. Eles, obviamente, querem me tirar de combate. E tirando a esquerda de combate, não só da presidência da República, bem como eu colabore muito para diminuir o tamanho da bancada deles em Brasília. O senhor se vê em um debate em 2018 contra o Lula? O que o senhor diria para o Lula? O senhor diz que o PT é uma organização criminosa. Eu não vou debater com o Lula em 2018 porque eu não vou ser candidato a ser presidente da Papuda. O senhor acha que ele vai estar preso? Tem que estar preso, não tem outro caminho. Afinal de contas, não é mentira que a Petrobras está quebrada, que o BNDES tem problemas com meio trilhão de reais, que o fundo de pensões ultrapassa 40 bilhões, o desfalque em fundo de pensões. Isso não é mentira. E ele foi o grande, com o Zé de Seu, o grande mentor e executor da destruição da nossa economia. O senhor acha que estava em curso realmente um projeto criminoso de transformar o Brasil numa república socialista? Olha só. Mas como com as instituições brasileiras funcionando? Aparelhando as instituições. Você desconfia de todas as instituições brasileiras, como disse, algumas decisões do próprio Supremo. O Lula e a Rílva nomearam oito ministros do Supremo e, no entanto, o Supremo tomou decisões. Você pode ver, num delator agora, um dos diretores indicados para a Caixa foi exigido por parte do Eduardo Cunha e mais um que ele assinasse ali um termo de demissão. E parece que coisa semelhante o governo passou a fazer de um tempo para cá. Então, realmente, você fica numa situação de desconfiar das instituições. Querem botar um ponto final na Lava Jato. Não há dúvida do Tocante é isso. Se botar um ponto final, será o fim no nosso Brasil, com toda certeza. Agora, o PT é o maior interessado nessa questão. É o poder pelo poder. No passado, eles queriam tomar o poder pela força, pelas armas. Não conseguiram. Apanharam das Forças Armadas e Forças Auxiladas do Brasil. Agora, vem pelo grancismo. Espero que Dilma receba o cartão vermelho agora em agosto e peço a Deus que a esquerda não nos leve a uma aventura de uma nova luta armada em nosso Brasil. O senhor acha que o PT é uma organização criminosa? É mais do que isso. Quando criaram o Foro de São Paulo em 1990, o PT à frente, um dos sócios era a FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Uma organização narcotraficante, mais do que criminosa. Outros grupos terroristas do mundo todo participaram dessa fundação aqui do Foro de São Paulo. O que é o Foro de São Paulo? É um juntamento de organizações e de países onde eles se ajudam no momento eleitoral. Em 2014, Dilma e Inquito, no Equador, o que ela decidiu? Eles decidiram, né? Reunião da Unasul, que é o nome de fantasia do Foro de São Paulo. Criação de uma unidade técnica eleitoral sul-americana com o voto eletrônico da Smartmatic. Ou seja, a chave de você não mais sair do poder é através do voto fraudado da Unasul. eletrônico. Tanto é que eu, antes de entrar nessa corrida pelo Brasil todo, é uma emenda minha, aprovamos a obrigação do voto impresso a partir das eleições de 2018. Se o senhor hoje fosse presidente do Brasil, quais eram os seus principais atos, as suas principais medidas, deputado? Muita gente teme por esse momento o senhor virar presidente do Brasil. Os que temem são os que estão do lado da bandaleira. Quer continuar esse estado de coisa aqui, está aí. Está ok? Eu não tenho um plano de governo pronto ainda, está ok, mas a questão da economia é a mais importante. Eu também entender botar o Mercosul no seu devido local, partir para o comércio do mundo todo, fazer um pacote voltado para a segurança pública, não só para dar paz para o nosso povo aqui, bem como nós podemos carregar recursos via entrada de turistas em nosso Brasil. Nós temos a melhor área do mundo para o turismo. Como é que pode ter turista num país mergulhado na bandidagem e na criminalidade? Quando eu falei para você, primeiro, uma legislação para endurecer a questão da segurança pública. Dá praticamente colocar, eu, por exemplo, presidente, soldado meu em combate nunca sentará no banco dos réus. E nós vamos pressionar isso daí. O Congresso vai ter que aprovar isso daí, porque o povo vai pressionar que o Congresso aprove. Não poder mandar um soldado para a linha de frente, dizer, vá para cima, acontece qualquer imprevisto, ONGs, partidecos de esquerda, fazem tudo junto a alguns do MP para denunciá-los e botar não só no banco dos réus, mas numa prisão preventiva. Não podemos admitir isso daí. Agindo dessa maneira, você tem como começar a dizer que o país é um país sério. Questão de economia também. Essas reservas indígenas, um absurdo. A área mais rica do mundo demarcada como terra indígena. Temos que explorar de forma racional essas áreas. Buscar parcerias com o mundo todo. Então, temos ideias, logicamente, são ideias que você não estará de dedo, você dá um cavalo de pau na economia. Mas sinaliza a confiança que o governo dará para o investidor realmente aplicar o seu dinheiro aqui, sabendo que ele vai ter lucro. Afinal de contas, nós defendemos o lucro. Deputado, muito obrigado. Deixo aqui as câmaras da TV Assembleia à disposição do senhor para as suas despedidas aqui. Eu queria agradecer. Muito obrigado pela oportunidade. E ao PSC pela oportunidade. Um abraço especial ao pessoal de Crateus, meu sogro Edair. Dizer que o Nordeste mora no meu coração e eu sonho com um Nordeste economicamente ativo, livre das amarras, da velha política que infelizmente impede o nosso país ainda. O senhor acredita na democracia? Acredito. Se não acreditasse, não estaria aqui. O voto é uma arma importantíssima. Tanto é que nós aprovamos o voto impresso para acabar qualquer suspeita de fraude por ocasião das eleições. Obrigado, deputado. Muito bom recebê-lo aqui no Questão de Ordem. Deputado Jair Bolsonaro hoje aqui no programa. O Questão de Ordem fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá. Tchau. 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 Tchau.